Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Pronto, voltei. Voltei, 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 voltei. Foi rápido, né? A Luísa Brunet oficial está aqui, a lindona aí, também é uma pessoa que está lutando aí, ó. Novidade chegando aí da Luísa Brunet de forma positiva para nós mulheres, viu? É bom a gente ficar atento, bora seguir a Luísa Brunet, ficar atento porque é uma mulher que briga pela causa das mulheres. Mulher tem que se unir, mulher não tem que ser inimiga, não. Porque homem, eu nunca vi um trem mais unido do que homem. Vocês já viram? Homem se une de um jeito e mulher não, mulher quer odiar a outra. Está tudo errado. Nós temos que se amar, uma cuidar da outra, uma proteger a outra. Porque aqui não é só previsão, né? Aqui a gente fica respondendo também, dando auxílio, entendeu? Quando a pessoa não pode estar pagando por uma consulta, eu faço... Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque eu já recebi crítica disso. Ah, porque você faz live e só fala de famoso. Não, então não é minha live que você está assistindo, não. Não é, não. Porque todo mundo aqui que acompanha minhas lives, eu dou prioridade para quem? Quando eu estou fazendo live? Para vocês. Eu respondo vocês, aí eu coloco uma previsão aqui, mas eu sempre estou respondendo vocês. Eu fico respondendo vocês, eu faço sorteio para vocês, entendeu? Então, assim, não tem porquê... Ai, você fica live todo dia falando de famoso. Eu não, eu não, de jeito nenhum. Eu dou ali a previsão que eu tenho que dar, mas eu estou respondendo vocês. Vai ter mudança. Vai ter muita mudança. É algo ligado ao mar. É alguma coisa ligada ao mar. Três sobreviventes numa queda. Que estranho, ele é ligado ao mar. Três sobreviventes numa queda ligada ao mar. Estranho eu, hein? Coisa esquisita. É, a menina falou assim... É, mas o barulho é de água mesmo. Eu estou olhando aqui a torneira, não está ligada, não. Ó. Fez... Ó. E três sobreviventes. Queda de avião no mar. Vai cair um avião no mar. É. Essa queda no Brasil é avião no mar. Três sobreviventes. Três sobreviventes. Queda, infelizmente, vai ter um desastre de avião. E é no mar. Três sobreviventes. Três está repetidas vezes. Errou, hein? Ó. Mulher, não tem goteira não, que aqui não está chovendo. Está sem chuiô. É... Como é que chama? É gesso. Se fosse telhado, né? Ainda dá pra falar. É gesso. Na Tailândia vai ter uma explosão grande. Ô, vai morrer gente. Ai, Mari. E pura maldade. Vai morrer muita gente. Uma explosão na Tailândia. A China vai passar por um negócio muito pesado. A China está mexendo com muita coisa que não deveria. E tem... Tem muita gente de olho. Não se brinca com tanta tecnologia assim, não. A gente não está só nesse planeta. Vai ter um desastre na China. E nos Estados Unidos também tem desencarno. Bastante desencarno. Chama de fogo e explosão. Barulho. Porta se abrindo. Gente tentando fugir. Não vai conseguir. Se queima. A explosão é bem grande. Bem grande mesmo. Usa helicórdia. Nossa, mãe do céu. Me deram um trancão aqui agora. Não para. Quer que eu mostre a pia pra vocês? Que a torneira não está pingando. Não está pingando. Daqui dá pra ver a torneira. Tem uma torneira ligada. Eu, né? Eu não gosto dessas coisas. Não gosto. No geral, em tudo, esse ano tem cinco desastres de avião. Cinco. Cinco desastres. Complicado. Fazer o quê? Não me encargo. O que tem aqui perto de mim é essa. Ah, está do lado certo. Vamos fazer propaganda. Moriu o tocino lá em cima. Cadê? Cadê? Nossa, eu fiquei preocupada. Quando será esse acidente de avião? Eu só senti agora. Não me mostrou. Naquele dia, eu estava descendo para o centro. E eu olhei para o céu. E uma tocha de fogo. Falei que o avião vai cair. Aí eu já postei. Mas nesse momento, só me mostra cinco quedas. Cinco quedas. E fala sendo três, três, três. Para mim, três é três sobreviventes. E uma queda é no mar. Deve ser por isso que vai ter sobrevivente. Porque vai cair no mar. Aí a Duda chega e me espanta. Porque a Duda é dessa, sabe? Você só sabe chegar assustando os outros. Ainda tem gente que fala. Ah, eu queria ter um dom assim. Ah, não queira não. Não queira não. Aí tem um... Tem um acidente pesado aqui em São Paulo também. Mas não é de avião, não. É um acidente bem pesado. Vamos cuidar, meu povo. Vamos cuidar. É mais atenção. É mais atenção. É bom ter esses cuidados.